Muito bem, no nosso grande expediente de hoje, a gente reuniu mais uma vez aqui um time multidisciplinar, né? E tá com a gente aqui a doutora Aiane Cavalcanti, que é médica, e eu preciso aqui agradecer a deferência de ter aceitado o nosso convite, agradecer a Elier de Paz, nossa colega jornalista que assessora o Conselho Regional de Medicina e que franqueou todo, todo o apoio aí, toda a logística e convenceu a doutora Aiane, que nem pensou das vezes, ela disse, olha, tema relevante, topo, de cara. E ela tá aqui com a gente, a nossa primeira saudação, não é? Doutora Aiane Cavalcanti, seja muito bem vinda, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde, com certeza um convite desse, um tema tão importante, é uma satisfação. Muito bem, a senhora é uma paense, não? Não, eu sou paraense. Paraense? Quanto tempo aqui já? Uma paense de coração já, desde 2009. 2009, muito bem. E tá com a gente também o doutor Flávio Cavalcanti, que nas corridas de rua ninguém chama de doutor ele não. Primeiro que ele anda de capacete, porque ele vai normalmente de bike, né? E, mas o Flávio, eu fiquei sabendo também que você é responsável por trazer a primeira corrida chipada pro Amapá. Flávio, seja muito bem-vindo e aqui no crédito aqui do nosso card, a gente colocou só que você era fotógrafo. Mas é o teu hobby, tua paixão. É sim, com certeza é um dos meus hobbies. É, eu quero inicialmente agradecer o seu convite, dizer que é um prazer muito grande estar aqui, sou seu ouvinte, ouvinte da Diário. Ah, que bom. Portanto, estar aqui nessa mesa tão prestigiada e bem representada é uma satisfação pra gente. De fato, a gente começou a, a, essa atividade como corredor, né? Eu também fui corredor de rua, talvez muitos não saibam. Depois fui organizador de corrida de rua. Promoter. Promoter de corrida de rua. Adriano Máquina. Promoter. É, promovemos por seis vezes a corrida do Ministério Público, participamos da organização. Eu lembro disso. E essa corrida aqui trouxe inicialmente o chip, a medalha pra todos, a largada mais cedo e a gente fica muito feliz e desde que isso começou, esse movimento se fortaleceu há mais de dez anos, a corrida ter chegado ao nível que está hoje. É uma satisfação estar aqui, inclusive com a doutora que todo mundo me pergunta se é minha parente, porque ela é Cavalcante também. Ela é Cavalcante. Foi pura coincidência. Plena coincidência. Eu digo que sim. Normalmente quando, quando é boa gente, eu tudo digo que é parente. Boa, boa. Assim como faço com amiga Alcineia Cavalcante, que todo mundo pergunta, Alcineia, se somos parentes, eu digo que somos sim. Somos primos. Olha, é, outro dia nós recebemos aqui sábado, né? De um pesquisador aqui, que deu uma aula aqui sobre o Forte Cumaú. Já ouviu falar do Forte Cumaú? Não. O Forte Cumaú, cara, ele é anterior à Fortaleza de São José de Macapaz, simplesmente cento e trinta anos antes. É o do Igarapé? De Santana. Lá em Santana. Exatamente. Uma história incrível, um pesquisador. Aí alguém, ele tinha o mesmo sobrenome do outro convidado e perguntou, você não sou um parente? Aí o Chola não provoca que ele vai já buscar lá na nossa árvore genealógica. Ele disse que o Cavalcante tem uma mesma origem, né? Uma mesma família, ela tem a mesma origem, portanto, todos realmente somos parentes, viu? Pronto, tá tudo em casa. Ó, e agora falta ouvir a saudação inicial do nosso outro convidado, esse também tem experiência suficiente pra falar os dois lados, do atleta, que ele não deixou de ser, né? Já teve uns perrengues de lesão, né? Ficou um pouco no estaleiro, como a gente diz, ou como diz no futebol, no DM, o Departamento Médico. Mas hoje ele empresta o nome dele, o Raílson Bosch, pra equipe RB, uma das principais assessorias de corrida de Macapá. Raílson, seja bem-vindo, obrigado. Boa tarde, Kleber. Obrigado aí, né? Mais uma vez pela oportunidade que você deu aqui pra mim, vem aqui no seu programa hoje, né? Com essa mesa redonda que a gente tá aqui, grandes profissionais que tá aqui, né? Eu agradeço muito de coração por essa oportunidade que tá dando aí pra mim de novo, né? Então, a gente vem aqui hoje falando de corrida, de foto, né? Sobre saúde, esse aí que importa pra gente. Pois é, deixa, deixa só explicar onde é que entra. Além do Flávio, você, essa enciclopédia aí, né? Contou toda a história da corrida, ele falou dessa questão do chip, falou do horário mais cedo, tudo tem a ver com facilitar a vida de quem faz, vamos lá, quem tá começando, né? Quem faz o chamado atleta amador, né? É, exatamente, é, sem nenhum demérito, aqueles que nos antecederam, né? Porque a gente tem que também valorizar tudo aquilo que já acontecia antes, né? Aqui na corrida de rua, eu já acompanhava, porque eu tinha algumas pessoas da família da minha esposa que praticava atividade de rua, sem nenhum demérito, as corridas antigamente, elas eram marcadas pra oito horas da manhã, largava às nove, no sol, causticante, um trânsito já mais intenso, e tudo isso dificultava muita atividade. A partir de, do início da década passada, foi que a passou a organizar e participar dessas corridas, e hoje tudo tá assim, de uma forma, a corrida é marcada para seis horas da manhã e sai seis horas pontualmente. Isso facilita pra todo, é um horário maravilhoso para a prática de esporte, além da gente perturbar um pouco menos também a cidade, né? Porque a corrida de rua não deixa de trazer um certo transtorno ao trânsito e tudo mais. Aliás, fica aqui uma dica, esse horário que o Flávio tá falando, e a minha infância na Serra do Navio, uma coisa que eu aprendi quando a gente ia pra estação do trem, a minha mãe dizia assim pra gente, bora, que esse aí não espera nem a mãe dele. O trem da Serra do Navio, o trem da ICOM, não esperava nem a mãe do maquinista, então eram as corridas, fica uma dica aqui pros nossos políticos, não atrase o início da corrida, chega na hora, o atleta fica pistola da vida, foi uma conquista jogar pras seis horas da manhã, né? Então não atrase o protocolo, né? Porque é pedir pra tomar a vaia. É verdade, eu já acompanhei casos aqui, Cleber, sem querer citar, em que os corredores largaram antes da... Não esperaram. Eles não esperaram, porque eles se preparam, eles se alimentam, né? Eles se aquecem e precisam largar no horário que se planejaram. Sou pena de prejudicar o seu próprio desempenho, né? É uma... Realmente esse seu chamado é fundamental. Todos aqueles, todos aqueles que... Eu lembro que na primeira corrida que a gente organizou, as pessoas estavam tão acostumadas que um atleta chegou e já havia largado. Era até um atleta de... de... atleta feminina na época que corria muito bem. E ela largou depois, tirou o agasalho e largou e o pior, ela ainda ganhou o que ela ganhou. Mas é... é... isso que você falou é fundamental. Então o que eu falei, né? Do horário, né? Eu falei das medalhas para todos, não só pra quem vai pro pódio, mas medalha de participação. Isso tudo, né? Compõe esse... esse combo que leva, né, Raílson? A... a... a mexer com autoestima, a estimular essa... essa pessoa não desistir na primeira lesão, na primeiro amanhecer com a panturrilha petrificada, não é? Com as dores. Então é nesse sentido. E aí tem por que que o Flávio a gente também chamou, não só pela trajetória dele, mas por que ele faz hoje, voluntário na fotografia. O Flávio registra na... com a câmera dele aí, chova ou faça sol, neblina ou... ou poeira, ele registra, coloca isso tudo numa plataforma e disponibiliza 0800 na faixa para os atletas. Gente, levar o kit da corrida, número de peito, chip, troféu, medalha, e ainda tem a foto do Flávio, é... é a cereja do bolo, né, Flávio? É... é uma satisfação muito grande. Cleber, deixa aqui aproveitar essa oportunidade maravilhosa que você me dá, assim, pra esclarecer, porque alguns ainda chegam a me questionar. Poxa, Flávio, tu és, de certo modo, uma concorrência desleal ao colega Danilo, do Corrida de Rua, o criando de amigo Danilo, que faz isso profissionalmente e cobra com... com razão, porque... Mas acho que tem público pra todo mundo, né? Exatamente, mas deixa eu te colocar, é... eu também foi que iniciei esse mercado da fotografia da Corrida de Rua. Ninguém se interessava por isso. Quando ninguém ainda cobria, ninguém fotografava, ninguém filmava, eu já estava lá e eu acho que eu tenho, de certo modo, o direito de permanecer fazendo assim. Como você disse, eu tenho uma outra atividade profissional que me impede, inclusive, de ter uma atividade remunerada diferente daqui a Jaizeço, de forma principal. Mas eu faço isso com muito prazer, porque eu entendo que a Corrida de Rua, como todo esporte, ela é uma alternativa maravilhosa para a vida das pessoas. E fotografando, eu estou divulgando essa atividade e fazendo com que cada dia pessoas mais participem. muito bem. Doutora Ayânia, é assim a pronúncia, né? Ayânia? Sim, pronunciou perfeito. Eu queria fazer, é claro, uma ressalva, né? Doutora, como especialista em clínica médica, no sentido de que não é só sair correndo, né pessoal? O Raiosso daqui a pouquinho vai explicar sobre as técnicas, enfim. Não é só, as corridas de rua já são o segundo esporte mais praticado no Brasil, o segundo esporte mais popular no Brasil, só perde por centenário futebol, né? E ele é democrático mesmo. Botou um tênis, saiu na orla, você está praticando esporte. Mas precisa fazer algumas ressalvas, alguns cenões, e aí que a senhora entra para nos falar. Sim, como a gente tinha conversado quando você me convidou, né? Tem muitas situações que precisa de uma orientação profissional, né? Existem atletas que são atletas de alta performance e existe aqueles atletas que fazem para conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? Ter um corpo mais torneado, mas que não são atletas de alta performance. Então, independente de ser esse atleta aí do dia a dia ou de alta performance, é importante que antes de iniciar a atividade física, seja feita uma consulta com o médico. Esse médico vai desde examinar o simples ausculta do batimento cardíaco, uma ferição de pressão arterial, porque muitas vezes a hipertensão é assintomática, não tem sintomas. E aí se você já tem uma pressão alta, né? E vai se submeter a um estresse, um esforço físico de corrida ou qualquer outra atividade, você pode ali durante o exercício ter um pico hipertensivo e isso aí, ao invés de ele fazer bem, ser danoso para a sua saúde. Então, esse aí é um exemplo que eu tô dando, né? Outra coisa que eu vejo muito no dia a dia do consultório, é paciente diabético e aí toma o medicamento para diabetes e vai se exercitar em jejum. Não pode, né? A gente nem recomenda que paciente diabético vai exercitar em jejum. E se tomar a medicação e daí fazer exercício em jejum, aí tem grandes chances de ter ali um colapso no meio da atividade. No caso de estar em jejum, a glicemia dele tá lá, um bom diabético, um bom diabético já inicia o dia com os cento e pouco, né? Já começa devendo, né? Começa devendo. Aí se ele for fazer esporte, suou, transpirou, isso vai baixar ainda mais? Baixa. O que acontece com o diabético mal controlado, que é esse aí que você falou, né? Ele já começa o dia com uma glicemia alta. O organismo dele tá habituado com aquela glicemia alta. Então se de uma hora pra outra aquela glicemia baixa muito rápido, às vezes no nível que pra uma pessoa normal não dá sintoma nenhum, pra ele já vai dar. Entendeu? Então isso é muito próprio de cada indivíduo e aí só o médico pode fazer essa avaliação, saber, né? Que condições, que exercícios aquele atleta vai poder se submeter, né? E até se for do sonho do paciente, do desejo dele ser um atleta de alta performance, preparar e orientar ali os caminhos, né? Claro que é uma abordagem multidisciplinar, né? Não é só o médico. Aí a gente envolve o médico, o nutricionista, né? O educador físico, é um trabalho ali em equipe mesmo, pra poder o paciente ter os melhores resultados. Mas essa avaliação médica prévia, gente, ela é indispensável. Tanto que quando ela não ocorre, a gente vê esses vídeos aí na internet, né? De maus súbitos durante atividade física, não é isso que a gente quer. Aliás, a senhora falou disso, dessa avaliação prévia, a nossa colega jornalista Tatiana Guedes, né? Da TV Mapá, figura fácil em qualquer corrida de rua em Macapá, ela foi participar da corrida, acho que promovida pela sua entidade de classe, o CRM, acho que foi a primeira corrida do médico, aí sendo o Conselho Regional de Medicina, pediu todos os exames preparatórios, pra saber como é que estava o atleta, foi onde ela descobriu que tinha hipertensão, ela não sabia que tinha. E aí passou, tá, com a fazer o tratamento, acompanhamento, passa a ter uma vida normal. Com certeza, não quer dizer que porque a hipertenso não vai poder fazer atividade, pelo contrário, né? É um dos fatores que ajuda no controle, né? Da hipertensão, da diabetes e outras doenças, como você bem citou no início, né? Das pesquisas, o bem-estar físico e emocional, né? Nossa, a corrida ela libera hormônios da felicidade, que a gente chama, né? Da satisfação, então em vez de chegar em casa e comer um chocolate pra liberar hormônio da felicidade, vamos correr, né? Ó, diga-se, fazer um registro aqui, né? Nosso querido Simpol, né? Corrida do final de semana, do domingo, atleta volta da corrida, aliás, o São Pedro ajudou, né? Na hora da largada começou a chover. Pronto, já foi correndo debaixo de chuva e no final tinha ninguém mais, ninguém menos, que o, como é o nome da banda? Holodun. Holodun, pra aquecer no trio elétrico e tudo, rapaz, top demais. Olha só, ô, ô, Raílson, e isso que eu falei aí, não é só sair correndo, né? Como é que é essa história das técnicas pra correr corretamente? É, assim como a doutora disse, né? É, toda pessoa que vai iniciar uma atividade física, a gente sempre, a gente escuta, né? Quando a pessoa procura a equipe, é, a gente tenta ver o histórico dele, a gente pergunta se é impertente, se é diabético, se tem algum problema, né? E também, entre as vezes a pessoa ser diabética e impertente, às vezes a pessoa sofre com ansiedade e a depressão, onde tá atacando o mundo, né? Então, hoje a maioria das pessoas, cem por cento, quase, das pessoas que vão praticar atividade física, tá com essa, com essa síndrome. Caramba. É, com essa, é, aliás, eu... E quando a gente convida pra equipe, a gente começa tudo um processo lento, porque a gente não pode, né, chegar, é, colocar pra correr com os atletas de elite, assim como a gente tem atleta de elite, a gente também, a gente tem a turma da qualidade de vida, que ainda ela vai se, se adaptando, vai se achando, né? Então, a equipe RB, ela trabalha as técnicas, trabalho funcional e trabalha as planilhas também, que a pessoa ali quer correr cinco, dez, vinte e um, que é meia maratona e os quarenta e dois que é a maratona. Tem até ultramaratonistas lá, né? Tem, tem, a Kelly Phoenix é uma, né, que é a policial civil, é a outra nossa que a gente tem lá. Então, é, tudo é um processo, então a gente não pode chegar a passar por cima dessa etapa. Uhum. Então, todo mundo que vem, a gente já sai o objetivo, tem uns que já corre, tem outros que estão iniciando, então, tudo é um processo. E tem também, além dessa segmentação, o atleta de alto rendimento, né? Tem gente, viu, doutor, aqui, que tem como fonte, o Flávio conhece vários aí, né? Complementa a sua renda com esse cachê aí. Vivem da corrida de rua. Vivem da corrida de rua, da premiação do pódio, né? Que tem premiações generosas. Aí tem atleta que vive. É, a equipe RB, ela foi, ela foi fundada justamente pra essa questão, né, de a gente ajudar, porque às vezes, né, ah, bora ajudar um atleta ali, aí tinha que fazer coleta, aí tem, aí então, tinha outras pessoas que estavam treinando ali, pô, o tempo todo aquela coleta, né, pra aquele atleta, então, a gente, não, bora ajudar, bora montar algo que dê pra ajudar. Então, hoje, a equipe RB, ela é pra isso, então, a gente ajuda, a gente não ajuda um atleta, a gente ajuda vários atletas. Perfeito. Entendeu? Sim, a outra segmentação, você falou qualidade de vida, o pessoal chama da saúde, cadê o pessoal da saúde, né? É. Aliás, o primeiro dia que eu fui na RB, no treino, foi ninguém, num lugar que simplesmente é o palco do atletismo do Amapá, o estádio olímpico, Milton de Souza, correu zerão. Só que às cinco da manhã o negócio, né? Cinco e vinte começa, e tá tudo escuro. E aí, eu fui vendo pelo escuro ali, achei uma turma ali, se alongando, e é aqui que eu vou ficar. Era só do TAF, do concurso da polícia militar, do bombeiro. A gente tá com a cidade. A hora que eles deram o primeiro, como é que vocês chamam? O primeiro tiro, eu disse, não, isso aqui não é pra mim. Aí, não, Cleber, o pessoal da saúde é ali, aquele outro grupo ali. Aí, eu vi pelo tamanho, pela circunferência abdominal, e disse, ah, ali é meu pessoal ali. Então, a equipe RB tem essa divisão, hoje também a gente tá preparando pro TAF, né? Então, o TAF ali, a gente tem que garantir o futuro, né? Do aluno que foi aprovado no concurso público, onde a gente tá tendo preparação também pra PM, bombeiro, policial penal, civil, é, as carreiras, né, de, da, da, da forças armadas. As forças, né, de polícia, as forças auxiliares também, que tem essa coisa do condicionamento físico, né? E quando eu iniciei a corrida, quando eu tava iniciando, o Gordinho ainda ali, o Flávio tava se parando, praticamente, né, porque também a lesão que ele teve foi no tendão de Aquiles, assim, como eu tive. Hoje até três anos, é, tipo, hoje eu tô correndo mais por saúde, né? É difícil hoje o nível que tá, hoje a turma, eu fico, né, muito feliz de ver a turma de Macapá, hoje, né, com um nível bem grande, onde tá, ainda tem muitos atratas novos aí, que tão desenvolvendo bem a corrida. Cara, impressionante. Só falta agora essa oportunidade, né, dos atratas saírem, né, daqui pra chegar em Belém e crescendo, né? Muito bem. A, a, a turma aí da, da, outras equipes aí de fora também tem que saber que aqui também tem corredor. É, isso aí. Olha só, a gente precisa fazer um rápido intervalo aqui do Pit Stop, intervalo do apoio cultural, é o tempo da nossa equipe aqui se hidratar e daqui a pouquinho tem um segundo tempo. Prometo que vou pras interações, já tem muita gente entrando aqui na live, muita gente comentando, a gente vai interagir, é uma possibilidade que a rede social deu pro jornalismo, essa coisa de interagir em tempo real aqui, tá bom? Intervalo, mas já, já, a gente volta. Pois é, quarta-feira é dia de grande expediente aqui no ponto de encontro, né, e o grande expediente é esse, essa mesa redonda aqui, a gente escolhe um tema único pro programa inteiro e chama algumas vítimas, aliás, vítimas não, alguns convidados pra estarem com a gente até a voz do Brasil. O Flávio tava me perguntando até que hora a gente fica aqui? Até sete, não tem problema não. A gente tá conversando aqui com a doutora Aiane Cavalcante, seu irmão Flávio Cavalcante, ou mentira, não é irmão? São os primos, são os primos. O Flávio Cavalcante, que é promotor de justiça, eh, não teve altura pra fazer o serviço militar, mas foi ser delegado, foi ser. Passei no excesso de contingência. E também com o professor Raílson Borges, que é treinador e caputilar da RB, assessoria de corrida. Tema de hoje, a prática de atividades físicas e eu tava conversando aqui, olha, o o intervalo foi tão grande que a gente já fez um monte de coisa aqui. Já a doutora já vai assinar uma coluna de a semanal aqui, na Diário FM, com as dicas dela de saúde. E eu queria começar esse bloco por aí, né? Eu tava compartilhando uma história aqui de quando começa essa história das corridas, os primeiro quilômetro, quilômetro e meio, a sensação é terrível, garganta seca, você pensa que vai desistir, mas parece que depois esquenta, vai esquentando e você administra bem. O que acontece com o organismo, doutora? Pronto, é isso que acontece mesmo. Eu tava explicando que o nosso organismo, ele é programado pra economizar energia, né? Que vem daquela era primitiva, em que tinha momentos que faltava alimento, né? Então, o organismo, ele foi programado pra que a gente fique mesmo em repouso ali, só acumulando, acumulando gordura, né? Então, pra gente sair desse ciclo aí, né? De não se exercitar, de ficar só acumulando ali gordura corporal, é preciso ter também um controle mental muito grande, né? Uma vontade, um pensamento, reprogramar ali aquele pensamento e entender que os primeiros momentos ali da atividade física, eles vão ser mais difíceis mesmo. O batimento cardíaco vai ficar mais acelerado, a pressão vai ficar um pouco mais alta, mas aí, em seguida, o organismo entra numa homeostase, que a gente chama. Ele consegue lançar mão de um equilíbrio, de hormônios, pra poder fazer com que o teu organismo suporte àquela atividade física. Então, não parem, não desistam, né? Olha só, a ciência explicando tudo, a história, né? A nossa formação, enquanto homo sábio, né? Isso vem desde aquele tempo, então, do homem primitivo, que tinha que lutar pela lei, a chamada lei da selva. Isso lembra os nossos amiguinhos, os nossos ursos, né? Que acumulam gordura pra hibernar, né? Pra passar o inverno, né? Exatamente. Queimando essa gordura que tem reservada aí. Exatamente. Já o professor, como o Railson, os outros treinadores, a gente vê na prova, vocês encontram esses atletas e falam isso, só que às vezes, aos berros, né? Bora, 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 bora. Às vezes, às vezes até a pessoa mesmo, né? Que tá ali pra ter a qualidade de vida mesmo, né? Que tá iniciando, aí ele chega e fala, pô, professor, queria dormir hoje, o corpo queria descansar. Diga, é, o corpo, ele quer isso. O corpo, ele quer descansar, ele quer dormir, ele não quer fazer nada, ele quer só... O corpo quer moleza, né? Só moleza, ele quer só comer e dormir, o que o corpo quer. Se tu for ficar o dia todo na tua casa, ele vai querer isso. Aham. Ele não vai querer te convidar pra... É, eu vi outro dia, convivendo com gatinho em casa, né? O gato passa dois terços da vida dele dormindo. Pensa, um cabocinho. Cabeça fria. É. Ô, Flávio, e hoje? Você pedala, você corre, correr não dá mais, mas o pedal ainda faz. É, Cléber, como eu passei a... não sei se a gente tem um tempinho assim, só pra eu te explicar, porque parei. Foram duas coisas, o Ailson já contou, é, uma parte que realmente eu me lasionei e passei a fotografar, mas também minha esposa que corre, realizei, a quem é um grande, manda um grande abraço, também passou a correr, passou a correr muito mais que eu. Pode mandar um beijo. Um beijo, um beijo, um abraço. Um horário permite. É, um beijo, um abraço. Ela passou a correr muito mais que eu, me envergonhei logo e disse, não vou parar. Não, brincadeira. Eu lembro que eu passei uma temporada no Rio de Janeiro e fazendo um curso lá, e já nessa época, em 2012, eu corria. E nas corridas no Rio, a gente não podia levar celular, máquina fotográfica. E depois da corrida, eu ficava aguardando, procurando nos sites de fotógrafos, uma foto minha, e nunca aparecia essa foto. Eu acho que os fotógrafos lá, profissionais, eles viam aquele baixinho cearense passando, cabiçudo correndo, dizendo, eu não vou bater foto nesse baixinho, que ele não vai nem comprar. Nunca aparecia a minha foto. Aí, um dia, antes de sair para a corrida, eu coloquei a máquina lá no meu, a máquina, na época eu tinha uma máquina no automático e bati uma foto minha, segurando o número de peito, né? Segurando o número de peito assim, e fiz a foto, e lancei na época, era Orkut ainda. E lancei no Orkut, para aqueles que não conhecem, Orkut era uma rede social, que havia antes no Facebook. Aí, quando eu postei, uma amiga minha comentou assim, Flávio, gostei da tua foto, correndo, mas tu tá parecendo aqueles presos que entram no sistema penitenciário, que segura o número assim, só faltou as fotos de perfil, né? Aí, eu decidi, então, depois disso, como comitante com a lesão que eu sofri, que o Raíl se mencionou há pouco, na panturrilha e também facite plantar, eu decidi, eu passei a fotografar, e fotografar me deu mais prazer do que correr, né? Mas paralelo a isso também, pratico outras atividades físicas, então, ciclismo, né? Eu gosto muito de pedalar, também um pedal, também tem menos impacto, também, do que a corrida, passei a pedalar, e hoje, eu junto as duas coisas, né? Eu fotografo pedalando. Muito bem. Dois hobbies que eu gosto muito. Doutora, já chegou no seu consultório, casos assim, atletas que se lesionaram, fazendo essa coisa de achar que é atleta autodidata? Já, já peguei lesões, tanto no ambulatório de clínica médica, né? No consultório, quanto também na ultrassonografia, porque eu também faço ultrassom. Faço, faço ultrassom de todas as partes do corpo, inclusive das articulações, tendões, então, realmente, essas lesões de tendão de Aquiles, elas são, porque é um dos tendões mais calibrosos que a gente tem no nosso corpo, se não for o mais calibroso. Então, quando ele tem uma ruptura, né, ele causa uma limitação funcional, que a gente chama, limitação de movimento muito grande pra aquele paciente. E aí, muitos, às vezes, acham que vai só passar um gelolzinho, fazer uma compressa, e não procura o atendimento. E aquela lesão que poderia ter sido contornada... Já tô três anos, até agora nada ainda. É, então, e aquela lesão que poderia ter sido contornada ou corrigida a tempo, pode acabar piorando, né? Olha, sobre a assessoria de corrida do Railson, viu? Eu testemunhei, eu tava lá, ninguém me contornou, eu vi, essa coisa de preparar o concurseiro, né, e algumas carreiras, o condicionamento físico é condição, se, né, quando não é fase, inclusive, eliminatória do certame, né? Eu vi um capitão do BOPE, né, levou os alunos do Caveira, lá, do curso dos Caveiras, pra um tipo de encerramento, e foi lá, ele era egresso da equipe RB, o capitão do BOPE, passou pelas aulas do professor Raílson e foi lá render essa homenagem e contar a história dele, o que eu imagino que pra você é muito especial. É, ali os alunos do sexto curso, que inclusive amanhã a gente vai lá, né, recebeu o certificado de socorro, instrutor, né, de técnicas de corrida, que a gente passou a eles também, que policial também precisa, né, de técnicas, então, teve que passar com a gente. E você não vai correr na ponte também? É a técnica de corrida, então, eles passaram o sinal com a gente, né? No meio da ponte, pode correr na... Então, a tábua solta... Então, a gente deu uma instrução pra eles, né, eles foram lá com a gente, aqueles alunos lá, eles estavam já preparados, tem gente que se prepara há anos, né, pra fazer um curso operacional, porque ali não é qualquer um, né, que vai pra entrar, né, pra fazer, pra ser operações especiais, então não é fácil, então o treinamento já vem há anos, eles têm que ser bons em tudo, tanto na corrida, quanto na água, no tiro, então eles têm que ser bons mesmo, têm que ser bem treinados para que possam fazer parte lá da COI, que é o curso de ações táticas especiais do BOPE. Bom, estão me dizendo aqui que eu preciso, agora eu atrasei muito o intervalo, às 18h30 precisamos fazer o intervalo, apoio e controle da emissora, mas já já a gente volta pro último bloco aqui do programa especial de hoje, Grande Expediente, falando sobre corrida de rua. A gente volta já. Muito bem, aqui é o último bloco do nosso ponto de encontro de hoje, com o Grande Expediente, na quarta-feira, dedicado a falar sempre de um tema central, só que a gente resolveu mudar o último bloco, no último bloco a gente vai chamar com, vai colocar dentro desse bloco um quadro novo, que a gente resgatou, era do Conexão Brasília, a gente trouxe aqui pro ponto de encontro, e vocês lembram do arquivo confidencial do Faustão, que marcou a época lá, né? A gente trouxe, inspirado nessa história do arquivo confidencial, a gente chamou esse quadro de Fala Agora, e a nossa Lilian Azevedo botou voz na vinheta pra gente estrear o quadro aqui, e a vítima do quadro de hoje a gente vai revelar agora. Solta aí. Sempre trago um médico ou uma médica nesse quadro. Vai, vai, você disfarçou bem, viu? Não, mas por dentro aqui eu tava me... Doutora Aiania Cavalcantes, obrigado por ter topado, foram dois blocos aqui com a gente, vai ficar com certeza um legado de muitas contribuições que a Sala ainda pode dar pra gente aqui, pra sociedade, através do rádio. Com certeza, só agradecer, aproveitar aí, depois de tanta emoção, mandar um abraço também, pro meu marido, que eu amo muito, Muni, Cavalcante, que eu dei o Cavalcante dele, né? Meus três meninos, Matheus, o Gustavo e o Arthur, tem uma petzinha também, que é a Bela, então, e agradecer aqui você pela oportunidade também. Muito bem. Raiúson, como sempre também, esse é outro que merece... Agora não dá pra dizer que eu vou fazer o quadro, porque senão eu vou perder a graça, mas essa semana mesmo, no treino lá da equipe dele, ele chamou, ele não gosta, quem faz filantropia normalmente não gosta, né? Não é pra ser. Mas o Raiúson doou um par de tênis pro atleta, um atleta veterano, né, Raiúson? E são pequenos detalhes que fazem com que essa pessoa vá pra frente. Isso, Cláudio, a gente... eu ajudei o seu Antônio, né, um rapaz veterano na corrida de muito tempo, o Flávio também conhece, né, e entrou em contato comigo, a gente vai lá e ajuda, né? Assim como também o Gilson, né, que é um atleta também das antigas, é deficiente visual, tá viajando agora sábado pra Belém pra competir e também a equipe BRB tá ajudando e também conto, né, se alguém puder ajudar com algum valor pra ajudar esse atleta pra ir competir fora, onde ele precisa e depende, né, da corrida de rua, o Gilson, né, ele tá indo sábado agora competir em Belém numa corrida que vai ter lá. Ele vai, pra te ver como ele é esforçado, que até de barco ele conseguiu uma passagem pra ele, né, e tá indo lá, aí ajuda que ele tá pedindo, né, a questão de dinheiro da estadia e alimentação. Aham. A gente ajuda, a gente faz o que a gente pode, né? Aqui na nossa live, muitos comentários, a Diana Conceição, amigos maravilhosos, Flávio, Raílson, Aiane, Aiane Cavalcante e Cléber Barbosa, abraço pra vocês. É, que mais? Fotos maravilhosas do amigo Flávio Cavalcante. Teve uma mocinha que passou mal na corrida, ela não comeu nada, era sua diabetes. Olha, tá falando da hora que a senhora tinha falado aqui. Esse comentário foi mais cedo na live aqui. Eu corro, amo correr. Eu sofri essa depressão e ansiedade, a corrida me proporcionou uma melhoria, graças a Deus. Quer mais? Minha amiga Rosilda Brito, a corrida ajuda ela. Abraços, amo também as fotos do Danilo Pereira. Grande, grande fotógrafo. Conta que dá foto lá, cinco e pouco. Eu sei que vale muito, vale muito. As fotos do Danilo são maravilhosas, a quem também manda um grande abraço. Aqui a Alana Ferreira, diz boa noite, abraço a todos da bancada. A Kelly Félix, parabéns a todos. Alain Mendes Braga, só feras e referências. Parabéns pelo programa. A Kelly também diz, Flávio é um querido, com quatro ós aqui. O Emmanuel Vitor, boa noite. JJ Lobato, boa noite também. A Mirlene Costa, parabéns Flavinho. E também mandou um monte de figurinha aqui, que eu não consegui entender o que é. Parece o filme Extraordinário, aquela capacete extraordinária, dando um tchauzinho. Não sei se era alguma coisa relacionada à sua etnia. Mas é isso, olha. Obrigado, viu, galera, por ter vindo aqui. Eu agradeço aí, Cleber, pela oportunidade. A galera da RB, que está ligada aqui, desde hoje de cedo. O Romilson aí, dos passos, onde também são organizadores de corrida hoje, de fantasias. Um marketing bom aí, né, Flávio? Já participou também as fotos lá do Flávio. A galera top aí, que está inovando aí na organização de corridas. Hoje lá no treino da RB, tinha dois sobrinhas suas lá. Não era sobrinha? Filha do Rosvaldo. Do Rosvaldo. É filha do Rosvaldo, do Careca, que também faz um grande trabalho filmando lindamente as corridas de rua. Que era para estar aqui. É um dos primeiros. Eu convidei, só que ele disse, pô, Cleber, eu sou travado para dar entrevista. Eu falava há pouco com o Raílson, inclusive, antes de entrar aqui, que ele era um que merece ter esse convite. E está aqui também, que o Rosvaldo faz um trabalho fantástico, registrando em vídeo as corridas de rua do Amapá. Vídeos maravilhosos, lindíssimo. E também de forma voluntária e gratuita, não cobra nada para isso. É, e com uma pitada de humor. Uma pitada, grande pitada. É impressionante. A última, eu até compartilhei aqui. Criativo, criativo. Que uma atleta cruzou a linha de chegada na corrida da Polícia Civil. E aí tem aquela coisa, cruzar já é um feito. E a pessoa resolve parar. Ah, estou nas últimas. Aí não pode parar, né? Tem que dar uma caminhada ainda, né? É, até agora, falando da situação do Careca, ainda não teve um para fazer o trabalho igual que ele faz. Não, não. A foto ainda surgiu, né? Agora, as filmagens, não tem como, porque ele corre junto. Ele corre junto, não tem que correr muito. Porque muitas vezes ele passa do personagem. Depois ele volta para ir pegar outro lá atrás. E essa moça que estava passando mal, ele colocou um balãozinho de alguém, do staff da prova, ajudando ela ali. E ele botou um balãozinho assim, ei, mana, vem morrer para cá. Sai da pista. Cleber, eu fotografava a chegada. E por conta disso, das pessoas se desarmarem logo após a linha, né? Eu deixei de fotografar a chegada. Porque as pessoas, quando passam a linha, elas desabam, né? Elas desabam e as fotos ficavam horríveis. Aí eu parei, eu digo, não, não vou fazer mais foto da chegada. Vou para o percurso. Aliás, onde você fica, normalmente, né? Ele vai de bike, ele se posiciona e tal, numa reta, normalmente. Ele dá um fôlego extra para o atleta. Porque quando o atleta está lá destruído, vê o Flávio, aí já dá uma ajeitada. Já dá uma ajeitada, dá um pique ali, dá um tiro. Para sair bem na foto. Já vê de longe, né? Para a panturrilha sair bem na foto. A passada, né? Dá uma caprichada. Dá um gás extra, né, Flávio? Dá, tem vários memes, né? Falando disso, né? A melhor postura do corredor é no momento que ele vê o fotógrafo, né? Melhora a postura. Tem uns memes também que dizem assim, como eu me imagino na pró, nas fotos, né? Exatamente. O próprio atleta olímpico, o Bolt da vida. E como eu saio nas fotos, né? Rapaz, é um meme. É porque é uma foto, Kleber, é muito difícil, né? É uma foto em movimento. É uma coisa você fazer uma foto no estúdio, a pessoa posando, tentar várias vezes. Na corrida de rua, a pessoa passa rapidamente e você só tem aqueles segundos para registrá-la. E às vezes você registra numa passada que não é legal, fazendo uma cara que não é legal. Isso que as suas filhas falaram, chega da prova, no domingo, você vai para o computador e vai editar. Editar é no sentido também de descartar o que não saiu bem, né? É, eu olho uma a uma. Cada uma das fotos. Por exemplo, a corrida passada, a corrida da Polícia Civil, foram mais de 5 mil cliques que eu dei. Caramba. Que redundaram em 2.700 fotos. Por isso que eu não achei minha foto. É, foram 2.700 fotos postais. Cara, pensa num trabalho que é olhar isso aí. 2.700 fotos. Aí isso me levou, ou isso que minha filha falou, Alice Maria, é verdade, eu passei o domingo inteiro. Depois da corrida, depois que termina a corrida de rua, é que começa a maratona dos fotógrafos. Verdade. Mas é isso. É um dos lugares aqui, onde é o local, a foto não é grátis. Porque em outros locais aí a cobra, às vezes é pacotes que eles vendem, né? Doutora, a Iânia, estão perguntando aqui onde é que a senhora atende. Tem um consultório, tem uma rede social, atende na rede pública também. Fala pra gente. Sim, olha, eu sou diretora da Clínica Promed, né? Uma clínica e laboratório também. Já 12 anos aqui cuidando da saúde dos amapaenses. A gente tem unidade na FAB, no centro, na Zona Norte. E vou dar um spoiler aí, no próximo mês a gente vai estar no Marabaixo também. Opa, bacana. Chama a gente lá pro coquetel aí. É, com certeza. Além disso, também trabalho no HACAL, né? No Hospital de Clínicas e também no IFAP, em Fontana. E tem vaga ainda na RB, calendário permanente, matrículas sempre abertas, né Raílson? Sempre abertas, só vim e colocar a saúde em dias que a equipe RB tá aguardando por vocês. Muito bem. Obrigado. E o TAF também, a preparação pro TAF, tá, Kleber? Agradecer também ao nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Paulo Celso, que autorizou o nosso Flávio a vir aqui passar esse perrengue aqui. Obrigado, Kleber. Obrigado a vocês. Eu fiquei muito feliz. De coração, de coração. De coração. Você é tudo isso que falaram e mais um pouco. Maravilhosa. Muito feliz com tudo isso. Obrigado. Encerra aí o grande expediente. Obrigado. 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 Obrigado.